CBM Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Em mil novecentos e dezoito Campo Grande era uma pequena cidade com cerca de nove mil habitantes estava mergulhada em uma situação peculiar. A Assembleia Legislativa do Estado tinha anulado as eleições municipais aqui realizadas em dois de novembro de mil novecentos e dezessete surgindo então uma dualidade de poderes que tantos prejuízos trouxe a ordem jurídica e administrativa. Dom Francisco de Aquino Correia, então presidente do Estado, nomeou Rosário Congro para Intendente. Cargo que ele ocupou entre novembro de mil novecentos e dezoito, entre setembro de mil novecentos e dezoito e setembro de mil novecentos e dezenove. Então agora a gente vai fazer uma viagem no tempo porque estamos no mês do aniversário de Campo Grande. Todos os dias a gente vai trazer aqui esse assunto de uma forma diferente, claro, mas falando sempre do aniversário de Campo Grande. Ontem estivemos lá na rua catorze de julho no centro de Campo Grande, contando um pouquinho da história dessa rua tão especial e hoje nós vamos falar então de um livro que transporta a gente lá para mil novecentos e dezenove, escrito por Rosário Congro, que é o bisavô aqui do nosso diretor executivo do grupo RCN, o Estevam Congro. Vamos conversar sobre esse assunto agora com a professora Maria Madalena Dib, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul. Bom dia. Bom dia, Daniela. Bom dia a todos os ouvintes que estão participando conosco nessa viagem no tempo. Com certeza. E a gente está falando então de mil novecentos e dezenove, onde o interventor Rosário Congro conta, através desse livro aqui, peculiaridades da nossa capital, né? Então, o Rosário Congro, ele, eu considero um dos políticos mais bem formados pela própria formação, pela própria pessoa que ele é, certo? Ele veio, era um paulistano, veio de São Paulo, foi deputado em Curumbá e foi designado pelo presidente, né, Dom Aquino, que era o presidente do estágio Mato Grosso, para ver como o interventor nessa situação que você já expôs. Mas ele tem uma peculiaridade, ele inova. Quando não havia ainda a, nem ideia de que era um portal de transparência, ele termina esse ano, o interventor, com um relatório. E ele faz nesse relatório tudo o que ele fez, de uma forma muito transparente e muito inovadeira. Teve, inclusive, a elaboração de um código de posturas, né, já naquele momento? Não, ele traz assim, ele veio. Quando ele, o Barçanufo, o doutor Eurípides Barçanufo, que é o biógrafo do Congro, né, ele faz a, ele traz essa, esse perfil inovador dele. E você vê, já tem, ele narra no relatório dele, que foi publicado pela Assembleia Legislativa do governo de Mato Grosso, em 1920, e nós reeditamos esse livro, né, já está na sua terceira edição. E ele disse o seguinte, o Rosário, que quando ele esteja, Campo Grande tinha o prédio da Câmara Municipal, ele tinha um matadouro, aqui, bem inconclusivo, muito precário, e duas ou três prédios de madeira, algumas de jovenaria. O resto da cidade era terra arrasada. Então, ele está fazendo uma série de, de ordens, inclusive esse código de postura. Ele vai determinando, vai emplacando a cidade, ele vai, ele faz o jardim público, né, onde hoje a Praça de Coelho era chamado de jardim público, que impede, ele dá o formato da cidade de Campo Grande. É ele que coloca a cidade dentro de um padrão de uma cidade, porque o que a gente percebe é que não tinha uma delimitação do que é uma área urbana, suburbana, urbana, é ele que está ordenando tudo isso nesse ano que ele fica conosco. E com cerca de três meses de trabalho, veio a primeira grande dificuldade, né, a gripe espanhola atingiu o município em novembro de 1918. É, então, essa aí, essa pandemia, ela entra no Brasil através dos portos, né, alguns pesquisadores dias que ela faz, ela vem, né, com o navio demeral ali em Recife, Salvador, Rio de Janeiro, Santos, e ela entra para o interior, e no nosso caso, ela vem via ferra. O trem acaba por ela atrás, e você veja bem, ele fala no relatório dele de duas mil pessoas contaminadas. Então, é complicado isso, porque nós não tínhamos ainda nenhum hospital. É ele quem doa para a... Sociedade beneficente, né? Para a casa, isso, o terreno. Então, quando você tem uma cidade com uma população urbana de nove mil habitantes, você pensa em duas mil pessoas contaminadas, realmente é um volume muito grande, e ele teve que lidar com isso também. Teve que lidar com isso e teve que lidar com a proliferação de formigueiros. Eu vi aqui também, numa parte do livro, que isso virou um grande problema. realmente. Aliás, era um problema no Brasil, né? Ou a gente acaba com a saúde, ou a saúde acaba com o Brasil. Então, ele comprou uma máquina de fumigação, que era onde jogava os venenos, e ele emprestava isso com a comunidade. Hoje pode parecer, para toda essa tecnologia que nós temos, que isso é uma coisa pequena, mas não é. Porque a saúde, ela tem a capacidade, inclusive, de mexer em cada sete, de casa, de muros. Se a gente contar que as pessoas tinham as suas roças de subsistência, tinham hortas, que eram importantes dentro desse processo de subsistência, a saúde realmente, ela causava um dano em que viveu no momento. Então, ele teve esse derrubar também. E ele faz um relato muito detalhado de Campo Grande, né? Inclusive, falando em relação às propriedades rurais, falando em relação a toda essa... Toda não, né? Mas ao que tinha já aqui, e ao que precisava ser feito também, né? Ele traça, eu diria, que o... Primeiro, eu já considero o primeiro historiador de Campo Grande, porque ele era muito detalhista. E era um homem extremamente culto, certo? Ele era um homem que escrevia de uma sensibilidade muito grande, era um poeta, um jornalista excepcional. Mas, um detalhe, ele deixa diretrizes para a cidade. Durante todo o tempo, ele está preocupado em criar um alicerce para a cidade. Então, ele olha já a questão da arbolização, do arruamento, a preocupação dele com iluminação, com água, principalmente fósseis sépticas. Então, você olha para... Quando você vê o relatório dele, tanto que depois ele é seguido por mais dois... Dois incidentes, né? O Arlindo de Andrade Gomes e o Manuel Joaquim de Moraes, que também usam relatórios para dar uma satisfação pública de todo o trabalho. Eu vejo o Rosário como um homem muito além do seu tempo. Essa preocupação em estruturar uma cidade e deixar para as futuras administrações. É porque se fala tanto nessa preocupação com o planejamento das cidades, né? Então, nessa viagem do tempo, nesse livro em que ele traz um relato tão rico da cidade lá em 1919, é o que você disse. Ele já destacava essa importância do planejamento, de se levantar informações essenciais para que a cidade cresça de uma forma planejada. É realmente, você não consegue planejar nada sem antes ter subsídios. Quando ele vai buscar todo esse subsídio, quando ele vai buscar as informações, ele consegue fazer um planejamento para a cidade. Sabe? Ele tem uma visão muito grande, uma preocupação muito grande em deixar uma estrutura pronta. Uma peculiaridade que eu vejo, Daniela, em ele é a seguinte. Ele vem num momento de conflito, onde tinha duas facções extremamente agressivas, ele entra com essa capacidade de conversar com os dois lados e deixar uma cidade pronta para a próxima eleição. Ele foi um considerador. Então, é fundamental conhecer o trabalho do Rosário Condro para que a gente entenda a própria estrutura da cidade de Campo Grande. Para a gente encerrar a nossa entrevista, eu queria que você fizesse um comparativo. Você, Maria Madalena, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que tem um conhecimento em relação justamente ao que esse livro traz e o que em relação a outras publicações trazem do passado, o que a gente pode destacar lá da Campo Grande de 1919 e da Campo Grande de agora, sobre o seu olhar? Olha, o meu olhar é um olhar de quem veio e adotou a cidade, eu acredito que uma grande maioria da população nossa veio de fora, né? E aqueles que estão daqui. Campo Grande tem uma característica de ser acolhedora. E a primeira coisa que chama a atenção quando a gente vem é justamente essa cidade. Eu considero Campo Grande uma cidade muito limpa, muito arejada. E essa questão das árvores, essa questão dessas ruas lágrimas, Campo Grande é acolhedora. E isso já vem de lá, quando você vê essa preocupação com o cuidado com a cidade, sabe? Não são cidades, é uma cidade arborizada, não é uma cidade densa. Campo Grande é uma cidade aberta. E isso ajuda muito na questão do acolhimento, do receber. Campo Grande é uma cidade que eu vejo que ela cresceu com esse brilho de cidade aberta, de cidade ampla. E isso a gente já vê na preocupação, não só do Congo, depois do Arlindo de Andrade Gomes, que ele vai plantando cada vez mais árvores, essa ocupação com a higiene da cidade. Nós tivemos grandes administradores que se preocuparam com isso. E o Congo, sem dúvida, vai ser o precursor dele. Muito obrigada pela sua entrevista, viu? Imagina, nós estamos aqui à disposição. O Instituto tem muito material sobre o Campo Grande, sobre o nosso estado. E é um grande prazer nós estarmos contribuindo com a recuperação de memórias de grandes pessoas que construíram a nossa cidade. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigrã Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigrã e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Unigrã. 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 Unigrã.